Bom dia meu povo, aqui é o Pós um Pratio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês Hoje gente, nós vamos estar falando aí sobre a estaquia da Mexirica Pocan É isso mesmo que você ouviu, nós estamos com várias estaquias enraizadas Que nós obtemos êxito com sucesso Vou estar passando para você aí, passo a passo Nossa, eu estava pensando em ter uma frutífera em casa, uma cítrica, uma laranja, limão Esse método serve para qualquer tipo de cítrica Você vai ter um resultado ótimo na sua casa Nós vamos estar passando o enraizador que nós usamos Todo o procedimento Vai deixando teu joinha aí, que o vídeo é muito legal Estamos com várias estaquias E lembrando que essas estaquias são de frutíferas adultas Portanto, é como se fosse um crone ou a mesma coisa de um enxertia Mas não é enxertia, é a estaquia Então, presta bastante atenção que o vídeo tem o que falar E tu tem muito o que aprender hoje aqui Então, chega de enrolação Vem comigo que nós temos muito o que aprender Voltamos aqui, gente É... Como vocês estão vendo aí, gente É um prazer, gente Estar aqui mais uma vez aí, mais um dia aí Compartilhando aí o que eu faço aí com vocês É... E hoje, pessoal Está aí Quatro estaquias enraizadas Eu estou um pouco meio rouco, gente Eu estou agarrando a minha inflamada É... Aqui está um pouco período chuvoso Eu estou gravando os vídeos mais dentro de casa Porque está meio chuvoso Aí está com muita lama Lá fora Aí eu estou gravando mais dentro de casa E as frutíferas continuam no que está Como vocês podem ver Ela ainda está dentro, estão molhadas ainda É... Está aí o resultado Mas nós estamos aqui para estar trazendo para vocês aí Toda vez o resultado Aqui o intuito do canal, gente É querer ajudar as pessoas É... É... Ensinar a elas um novo método Um... Algo novo Revolucionário, assim Tudo de novo que a gente estiver aprendendo A gente está querendo compartilhar com vocês Porque... É... Muito melhor você fazer um estaquia de... De... Com galho Do que você... É... Aprantar pelo caroço Né, gente? E tem gente que não sabe disso É... Tem gente que não sabe É... Apranta o caroço Espera aqueles anos todos É... Para... Produzir E... E... É... É bastante demoroso, gente E se todo mundo, gente Soubesse desse método Da estaquia É... Poderia facilitar a vida de muitas pessoas Por isso que quando eu digo para vocês compartilharem esse vídeo Eu digo para vocês compartilharem para novas pessoas poderem conhecer Esse projeto Ajudar uma pessoa que pode estar querendo ter uma frutífera em sua casa Está pensando em reaplantar o caroço Se eles veem um vídeo desse eu tenho certeza que ele não vai plantar mal o caroço O que... Vai estar vendo que é um grande projeto aí Todos esses... Esses galhos aí São de frutíferas adultas Que já produzem É... Frutos É... Como vocês estão vendo aqui Toda enraizada, gente Se vocês vão ver É bem legal, gente O projeto da estaquia É bem melhor do que a Alporquia É... Bem mais eficaz A Alporquia tem visto Chega até 6 meses É... E esta aqui é bem mais eficaz É que nós podemos dar de início Para nós termos esse... Esse resultado Vamos vir aqui para a nossa segunda parte Aqui nós temos Gente O hormônio que eu utilizei, gente Para utilizar na cítrica A cítrica é bem mais complicada Não dá para você estar fazendo só na areia, não É... Pode até também der Mas vai demorar mais É... E... Você passando a usar esse hormônio aqui E você vai ter um sucesso aí Enorme É o hormônio ácido endobutírico A e B Estão vendo? Ele é forte, gente Ele parece sal Assim, ó Qual o modo de preparo Que vocês vão ter que utilizar? Vamos pegar uma colher aqui, ó, gente Dessa daqui, ó Para meio copo de água Você vai pegar e vai, ó Dá uma mexida E deixa lá Meia hora, gente Não pode passar também de meia hora Por quê? Porque meia... É... Isso é um hormônio É muito forte E esse gado também é muito fino Aí você não pode também estar deixando O que é que você vai deixar? Meia hora aí Depois de meia hora Que tivesse passado, gente Você vai vir Para O pote de areia Que é isso aqui É... Pode ser areia da chuva Areia de construção É... Fina O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o galho E vamos efetuar aqui Entendendo? Em seguida Você, com o próprio negócio Você dá uma goada Deixa Na sombra Durante Todo o período, gente Gente Isso vai ficar na sombra Durante todo o período O que é que vai ocorrer Nesse estágio Que ela vai passar Todo dia você vai aguar Nunca vai deixar Ela ficar seca E você vai deixar Sempre na sombra Nunca no sol Sempre na sombra Sempre na sombra É... Na sombra, gente É... Isso, gente É bom vocês fazerem No período Assim Quem tiver muito quente Período mais Frio É... Se adapta melhor Você vai deixar Depois, gente De um mês, gente É... Para dois meses Assim Vamos estourar os brotos Daí Vai crescer Depois que crescer Os brotos, gente Ainda não vão ter chegado Às raízes, não Ainda vai estar no estágio Primário De evolução Da raiz É... O que ocorre? O que ocorre É que... É... Então significa Que ainda não está pronto Gente, você vai deixar Nessa areia É... E por isso que eu indico Quando você botar a estágio Você já botar no balde Que você queira Que já fique a muda Ali mesmo Porque você não vai poder tirar a muda da areia Puxar Você não vai poder pegar aqui E puxar Porque você não pode Porque isso vai ocorrer É... Ela vai sentir um processo Que não vai poder sentir Que ela aí não está na areia Aí o que é que nós vamos poder fazer Nós vamos ter que Botar Terra Aqui em cima E adubo Também Os nutrientes vão ocorrer E vão descer Para essa terra aí Quando o tempo se passar Essa areia aí Já vai se virar Tipo uma terra Não vai ser mais só areia Então você adubar E botar terra em cima Em outro vídeo Nós vamos estar ensinando Esse processo Melhor para você Não sei se dá para você Escutar gente Mas Está chovendo Aqui fora Aqui Está Chovendo E O resultado é isso aqui gente Como vocês estão vendo É Todas enraijadas aí Com sucesso Êxito É Garanta aí que vocês Vai ter Um sucesso Vocês fazem aí Depois vocês Volta aqui para dizer Se é mentira Ou é verdade Espero o tempo aí gente Essa revista Está caindo Ela está em torno De cinco meses A quatro meses Então quer dizer que também Então quer dizer que também Não é um processo que requer pressa Você tem que ter paciência E esperar aí E esperar aí Com suas amizade Para eles saber o novo método De revolucionar o pranteio Mas Quando eu falo novo método Eu não estou querendo dizer Que isso eu vou começar a existir agora não Gente E esse processo já existe Há muitos anos Vou ficando por aqui gente Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau